De cara limpo, rosto maquiado De cabelo feito, bagunçado Não tente imitar ninguém Seu rosto não tá na revista Se tá se cobrando demais Eu já te acho tão bonita É que eu amo as suas sardas A curva do seu nariz Cada uma das suas marcas Os três pulinhos pra entrar no jeans Deixe um bilhete no espelho Pra nunca se esquecer Pra amar tem que se amar primeiro Ninguém faz isso por você Ninguém faz isso por você De cara limpo, rosto maquiado De cara limpo, rosto maquiado De cabelo feito, bagunçado Não tente imitar ninguém Seu rosto não tá na revista Se tá se cobrando demais Eu já te acho tão bonita É que eu amo as suas sardas A curva do seu nariz Cada uma das suas marcas Cada uma das suas marcas Os três pulinhos pra entrar no jeans Deixe um bilhete no espelho Pra nunca se esquecer Pra amar tem que se amar primeiro Pra amar tem que se amar primeiro Ninguém faz isso por você Ninguém faz isso por você É que eu amo as suas marcas Transcrição e Legendas Pedro Negri